Irmã Janaína, hoje é dia das mulheres! E nós te pedimos Senhor neste dia, alcance o seu coração, coração de mulher que nos acompanha neste momento Você que tem acompanhado o nosso canal no Youtube Nós pedimos que Nossa Senhora, a Mãe por excelência, a mulher toda especial, a intercessora, a medianeira de todas as graças Que ela te acompanhe neste momento, que ela te acompanhe neste dia e sempre nos teus desafios de mãe, de mulher, de jovem, de evangelizadora, de profissional Nós te pedimos Mãe, acompanhe as nossas mulheres, irmãs, amigas que nesse momento rezam conosco Nossa Rainha, Nossa Rainha, entre todas as gerações E Nossa Senhora, seja a minha rainha e a tua rainha Feliz Dia das Mulheres! 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 Obrigado.